Opa, opa, opa Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto tudo Mais que nada Um samba com a moça está tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa O que é isso? Orilla e eu! Orilla e eu! Ma perefune, el toque de los santos! Ojo niña, el toque de los santos! Ojo niña, el toque de los santos! Olo loji, el toque de los santos!